...ategoria pra tocar também na saída do goleiro. O Flamengo em dois minutos, praticamente liquida o jogo. E por que liquida o jogo? Só da Flamengo. Olha, mais uma saída errada, enfiada pro Douglas Bárgio. Saiu o Clemir, ó, viu o choque? Foi pro chão, é pênalti! Deu um branco, deu um branco e vai sair cartão, hein? O cartão vermelho. Cartão vermelho para o goleiro Clemir. Ironicamente, ele aplaude o árbitro Luciano Marinho. Deu bobeira na saída. O Douglas Bárgio, atento, roubou essa bola. O Clemir chegou ali no corpo. Chegou atrasado, né? Fez a falta, parou a jogada. Veja aí, mais uma vez. A falta, o pênalti marcado, prejuízo em dobro pro Santos do Amapá. E perde o goleiro. E concordo plenamente com o árbitro Leandro Vizio Marinho. O Douglas Bárgio driblou o goleiro, faria o gol e foi impedido. Só tava ele, o goleiro. Tem que expulsar mesmo. Não tem essa, ah, cortou pra lá. Vai cortar onde? Pro dentro do goleiro? Puta certinho. E continua a reclamação ali. Levou a mão no bolso de trás o Luciano Marinho, que ali é o cartão vermelho. Vai ter mais jogadores expulsos. Vai ter mais jogadores expulsos. Ali um princípio de confusão. O Romário tá ali. Parece que houve uma agressão de um jogador do Santos do Amapá ali pra cima do... E aí, mais uma agressão, infelizmente. É o Rai Lã. Não contente. Ainda soltou o braço esquerdo ali o Rai Lã. Perde dois jogadores. Agora chega o Adam ali pra tirar os jogadores do Flamengo da confusão. Não interessa pro Flamengo. Vai ficar com nove jogadores o Santos do Amapá. O Flamengo... E aí, a agressão que deu o Rai Lã. Ele agrediu o árbitro. Completamente descontrolado o zagueiro do Santos do Amapá. Ele deu um tapa na cabeça do árbitro. Não pode um garoto que tá aí em formação se descontrolar dessa maneira. Agrediu o jogador do Flamengo. Depois, com o cartão vermelho, agrediu novamente. E na saída sai aí xingando. Veja aí o momento do cartão vermelho. No que ele tenta novamente partir pra cima do jogador do Flamengo. Já sendo expulso. Já tinha sido expulso. Continuou a agressão. O Adam, zagueiro do Flamengo, Chegou ali pra tirar os jogadores do Flamengo. Quando ia saindo. É uma imagem pra gente rever daqui a pouquinho. Tentou também uma agressão pra cima do árbitro. O zagueiro Rai Lã, número 4. Perdeu completamente o controle da partida. Os jogadores do Santos do Amapá. Aí expulso. Já havia sido expulso o Clemir. Com nove jogadores. O jogo paralisado. Desde os 14 minutos. É um exemplo inadmissível. Luiz Ademar. E isso pra CBF, pra Federação Paulista que organiza aqui. Pra todo mundo. Tem que anotar o nome Rai Lã. E tem que pra mim expulsar do futebol. Ou dar aquela punição de dois, três anos. Ou você eliminar sumariamente do futebol. Agredir o primeiro jogador. Depois agredir o segundo jogador do Flamengo. E aí deu um tapa no árbitro. Quer dizer, um cara assim não pode continuar. Não pode continuar no futebol. Aí foi já a segunda agressão do Douglas Baggio. Ele já havia agredido antes um outro jogador do Flamengo. Que foi o que originou o cartão vermelho. Depois ele tentou partir ali pra cima do Recife. Aí mais uma vez. Ele foi. Deu um tapa. Tava de costas o Douglas Baggio. E foi. Virou valentão. O Rai Lã. Júlio, tá saindo o camisa 7. James pra entrada do Irland. São goleiro reserva do Santos. E agora um detalhe. Toda defesa é a reserva. Porque no primeiro jogo o zagueiro Davi já havia sido expulso. Os dois zagueiros então expulsos. Um na primeira partida e agora o Rai Lã. E também o goleiro Clemir. Irland são em campo. Goleiro camisa 12 no Santos. E aí o momento da agressão. Ele deu uma cabeçada. Foi no Douglas Baggio. Foi esta a primeira agressão. Depois o Willian tentou ali segurar o árbitro. Mas já havia decidido pelo cartão vermelho. Foi o que originou a expulsão do Rai Lã. Vamos aí pra quase 5 minutos de paralisação. Douglas Baggio. É quem vai pra cobrança do pênalti. Já pitou o Luciano Marinho. Douglas Baggio. Bateu pra fora. Pegou mal na bola. Bateu meio que prensado. Chutou pra fora. Jogou muito mal buscando o canto direito do Erlandson. E desperdiça a cobrança de pênalti. O Flamengo. Veja aí mais uma vez.